Gasolina a 4,25 litros. Compre agora 20 litros de gasolina por R$ 85,00. Baixe agora o app Cash Money, compre seus créditos e receba seu combo no posto Guararapes, Tomaré, dos dias 17 a 19 de dezembro, de 8 às 16 horas. Compre seus créditos no cartão ou no boleto e ainda receba cashback. Será liberado um crédito por CPF. Caso você não utilize o crédito adquirido, o valor poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento credenciado pelo Cash Money. Quer saber mais sobre as promoções? Inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe e ative o sininho.